E a Suzano tem um sistema de preservação da fauna e flora em Mato Grosso do Sul e este programa já catalogou mais de 1.300 espécies de animais silvestres, inclusive alguns que estão ameaçados de extinção. A reportagem é da Beatriz Benedetti. O manejo sustentável realizado pela fábrica de celulose Suzano em suas florestas tem contribuído para a preservação da biodiversidade em Mato Grosso do Sul. Somente nas áreas da empresa foram catalogadas 1.300 espécies da fauna e flora da região. O programa iniciou em 2008 e ao longo de 15 anos tem contribuído com o monitoramento ambiental no estado. Renato Cipriano, coordenador do Meio Ambiente da Floresta, explica como funciona esse acompanhamento. O programa de monitoramento começa com o planejamento da propriedade, onde a gente identifica as áreas de conservação e onde a gente efetivamente vai realizar o plantio. Também com os cuidados operacionais na hora de implantar o eucalipto. E a gente também tem dentro do programa de conservação a recuperação de áreas degradadas e também o monitoramento de fauna e flora. O coordenador ainda ressalta que já foram encontrados diversos animais em extinção nas áreas da Suzano. A gente já teve registro de diversos animais em extinção pela lista internacional da UCN 21 espécies e pela lista nacional do IBAMA 28 espécies ameaçadas. Alguns registros muito significativos, como o registro fotográfico da onça pintada em 2011 e novos registros da espécie em 2021. A gente também teve, que é uma espécie com grau de ameaça de extinção, destaque também para a águia cinzenta, que tem um risco de extinção também. Uma ave de topo de cadeia, que tem aproximadamente três quilos e oitenta centímetros de tamanho e que usa diversos territórios. A base florestal da Suzano, de Mato Grosso do Sul, tem mais de 458 mil hectares. E deste total, aproximadamente 170 mil hectares são destinados à área de conservação. É feito o monitoramento de diversos grupos de animais, além da flora. Dentre esses grupos da fauna que são monitorados, estão os artrópodes, que são os insetos, mamíferos, aves, anfíbios, répteis e ictiofauna. Atualmente, são mais de 1.300 espécies identificadas no banco de dados da Suzano. Entre elas estão 406 espécies de aves, quase 50% das espécies do cerrado, 53 espécies de peixe, 83 mamíferos, 62 espécies de répteis, 41 espécies de anfíbios e 136 tipos de artrópodes. Além disso, também foram encontrados mais de 600 tipos de plantas nativas da região. Renato explica como é o procedimento após esses animais serem encontrados. Esses animais são identificados nas campanhas de monitoramento com consultorias externas. E a gente informa para os órgãos o registro dessas espécies, utilizando as plataformas que estão disponíveis no mercado para estar reportando essa identificação. Além de todo o trabalho que a empresa já tem no cuidado, na conservação, equipes de monitoramento para combate à caça, identificação de desmatamento. Então, são diversas ações que são feitas quando a gente tem a identificação de uma espécie.